Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal E hoje nós vamos fazer uma troca de ENE de maneira segura O que você precisa saber antes de trocar o ENE? Qual a maneira certa de trocar? O teste de mecha? O teste de alergia? Bora que eu vou contar tudo pra você Bom gente, a ideia do vídeo veio porque eu estou louca para testar um novo Renat Pra quem começou a me seguir agora e ainda não sabe, gente Eu comecei as minhas aplicações e atingi o meu liso usando o Renat preto azulado Foram 24 aplicações e aí quando saiu essa nova fórmula eu enlouqueci Queria testar com certeza porque eu gostava muito do Renat preto azulado Então eu vim fazer essa troca com vocês de maneira segura Já estou com o Renat ali, vou fazer teste de mecha e teste de alergia com vocês Antes de começar, o que eu quero falar pra vocês? Sempre ronda muito, aí é hora de trocar, eu posso trocar, eu posso trocar É compatível ou não é compatível? Quanto tempo eu tenho que esperar pra trocar de ENE? Tudo isso. Vamos lá, gente É legal você pegar o ENE e seguir com ele em algumas aplicações Por quê? Primeiro porque a gente já sabe que o ENE é uma química gradativa Então ele alisa e tinge a cada vez que você passar Se a cada vez que você passar, você passar um ENE Dificilmente você vai ter o seu ENE queridinho Ai, eu gosto mais desse, me dá um resultado melhor Porque você foi trocando, então como ele tem um alisamento e um tingimento gradativo Ele vai alisando, tingindo e você não vai saber qual é o seu cabelo prefere Segundo, a gente tem que sempre prestar atenção na potência do ENE Se a gente está escolhendo a potência correta pro nosso fio Pra quem tem cabelo médio, ENE médio Pra quem tem cabelo fino, os renas Que são um pouco mais suaves, tá bom? Até uma dúvida que todo mundo tem Gente, se tem diferença de potência entre o renar preto natural e o renar preto azulado Não tem A única diferença entre um e outro É a cor, tá bom? Por isso até que eu escolhi pra essa aplicação o renar preto natural Porque o meu cabelo já está com preto mais natural E eu lembro que na época que eu usava o azulado Meu cabelo puxava realmente pro azul Vou colocar uma foto aqui pra vocês Essa foto tem edição também, tá? Mas eu lembro que no sol ele puxava bastante pro azul Então por isso que dessa vez eu escolhi testar o preto natural É por isso que eu indico vocês a trocarem esse ENE logo no início Ah, fiz duas aplicações, não me resultado, vou trocar Eu só indico que vocês façam essa troca imediata Fiz duas aplicações, três, quatro, não deu certo e tal, tal, tal Se o seu cabelo quebrar, se o seu cabelo ficar muito ressecado, enfim Se realmente tiver um problema Porque pra ver a evolução de tingimento e alisamento Você vai precisar de algumas aplicações, tá? Agora, se você é assim como eu, né? Eu já tô usando o Pelúcia há um bom tempo Desde quando ele foi lançado Eu uso o Pelúcia Forte, o que eu fiz na embalagem, tá? E eu tô usando ele desde muito tempo Eu testei o Pelúcia Carvão Fiz três aplicações com ele, tem aqui no canal Gostei bastante também, só que o meu cabelo tende a gostar mais dos ENE com óleo Meu cabelo se dá muito melhor com os ENE que tem óleo Já dá aquela nutrida no fio Deixa o meu cabelo mais baixinho, mais desmaiado Então, eu voltei pro Pelúcia Forte e tô usando ele desde então Por isso, até que me despertou de usar o novo Renat Ele tem óleo de cenoura E se der tudo certo aqui no meu teste de mecha No meu teste de alergia Eu vou fazer a aplicação com vocês E aí eu vou contar pra vocês o que mudou do Renat antigo pro Renat novo Então, se assim como eu, você já usa Tá curiosa pra experimentar um outro Não tem problema nenhum, gente Os ENE, eles são compatíveis entre eles Todos eles são compatíveis Não importa se você vai trocar só do Pelúcia pro Renat Se você vai trocar de marca Todos eles são compatíveis, tá bom? Importante demais que você faça teste de mecha e teste de alergia A Regiane, eu uso o ENE há 10 anos Nunca tive problema de alergia Nunca tive problema nenhum Pode ser que tenha alguma coisa na composição Que te faça ter alergia Alguma coisa na composição que o seu cabelo não goste Sei lá, vamos por óleo De qualquer uma coisa que meu cabelo não gosta de jeito nenhum Pode ser que tenha lá na composição Meu cabelo não gosta, fica uó Aí eu faço teste de mecha Ficou uó e eu já nem perco tempo aplicando nele todo, tá? Aprenda a respeitar o seu cabelo A entender e que teste de mecha e teste de alergia é indispensável Normalmente a gente espera uma semana pra fazer a troca, tá gente? Como eles são compatíveis, como é a mesma química Você não precisa dar 30, 15 dias de pausa Uma semana já é o suficiente Então fica uma semana aí tratando desse cabelo Sem fazer a aplicação E aí quando der uma semaninha Você bem faz todo o processo de teste de mecha e alergia Que a gente vai fazer agora Vamos ao teste de mecha O que eu indico você pegar uma mecha do topo da sua cabeça? Você pode sim pegar uma mecha do meio do cabelo Você pode pegar uma mecha mais escondida, tá? Eu vou pegar E eu sempre faço meu teste de mecha assim Do topo da minha cabeça Esse é o meu cabelo mais danificado Que recebe mais agressão no dia a dia Então se essa mechinha aqui passar Todas as outras vão passar Mas se você quiser Fora a sua primeira vez Você pode pegar uma mechinha aí do fundo do seu cabelo Mais escondidinha Pra você não ter problema Tá bom? Então eu separei minha mechinha aqui Joguei o resto pra trás Deixa eu prender pra não me atrapalhar aqui Eu já estou com o Renan aqui abertinho, ó Leila, ele é pro de mulher Que eu vou lhe usar Já tô com ele prontinho aqui Vou prender E aí eu vou pegar Abri só a pontinha dele Vocês viram? Fiz um cortezinho aqui E vou pegar só o que a gente vai usar Direto na luva, né? Direto na minha mão aqui mesmo Por quê, gente? Porque se você manter o Enê dentro da embalagem dele Não tem problema nenhum você guardar Até a próxima aplicação Você vai pegar lá uma quantidade Tá? Do Enê Eu peguei extra aqui Talvez muita Parece também extra Mas vamos lá E eu vou passar Da raiz Até as pontas Olha que beleza Gene, por que da raiz até as pontas Se você está só nos retoques de raiz Quando você enxágua esse cabelo, gente O Enê, ele escorre pelo seu comprimento Tá? Isso não quer dizer que quando você troca de Enê Que você precise aplicar nele todo Mas o teste de mecha é importante que sim Que aí você vai ter a segurança De quando for lavar este cabelo aqui Que o comprimento Mesmo não recebendo ele diretamente Tenha problemas, né? Ele está recebendo aí indiretamente Na hora que você lava Você vai acabar puxando ele para o comprimento Certo? Então é basicamente isso, gente Teste de mechas Está aqui Eu peguei uma sacolinha, gente Isso até que muita gente que aplica no cabelo inteiro Me pergunta, tá? Eu vou rasgar a sacolinha Tá vendo? Para ela ficar mais comprida E vou colocar a minha mecha aqui dentro Eu estou fazendo isso só para não ficar tão duro E porque Para não manchar minha roupa aqui Porque meu cabelo vai até lá embaixo E se eu ficar com ele solto aqui Ele vai manchar minha roupa Pega um grampinho aqui para segurar a sacola e mecha E vou ficar aqui uma hora, tá bom, gente? O teste de mecha é o mesmo tempo de aplicação Passei e vai ficar uma hora aqui no meu cabelo E depois a gente vai ver se quebrou Vai ver se está tudo bem com este cabelo Vou passar observando este cabelo Durante 24 horas, tá bom? Eu gosto de fazer assim para ter uma confiança a mais Vou molhar meu dedinho aqui no ENE E o meu eu vou fazer no pulso Você pode fazer atrás da urena Se você não quiser ficar manchada Eu vou fazer no pulso Que depois fica mais fácil de eu mostrar para vocês Se eu tive reação, alguma reação ou não, tá? Então passo uma quantidade aqui no pulso E também vou deixar aqui por uma... E também vou deixar aqui por uma hora, tá, gente? Se for fazer, faça atrás da urena Porque assim vai ficar manchado O ENE mancha a pele assim como uma tintura normal Sempre que for fazer a troca Faça com consciência Faça todos os passos Escolha o ENE correto para o seu tipo de fibra Combinado O ENE Renal tem potência média É um ENE para todos os tipos de cabelo Então vale o teste aí, tá bom? Eu vou... E aí Legenda Adriana Zanotto Se der tudo certo, eu volto com outro vídeo da aplicação Se não der, eu volto contando pra vocês Vou deixar um suspense aí no ar, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar pra vocês o que mudou de um pro outro Vou aplicar com vocês Não esquece de me deixar aquele like, gente, que me ajuda muito E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Tem vídeos aqui de temas variados E eu tenho certeza que vai ter um que você vai gostar, tá bom? Um beijo e até o próximo Tchau!